Pelo menos que venha pb nesse. É, ou não, mas eu tô esperando que venha. Pra quem votou contra perder. O Minus eu sei que votou contra. O Minus eu sei que votou contra. É bom se eu conseguisse subir uma hora, mas é difícil. sem fazer aquele elevador skip lá eu não consigo não pelo menos eu acho eu matei o joey mac ou mcdonald's também nossa ganha um bom padrão dele eu ainda consigo salvar 0.8 bom que aqui dá pra pular a abertura dos bosses oi 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 Por enquanto eu fiz tudo certinho. É, esquece o que eu falei. Nesse bicho aqui eu perdi um tempinho. Mas até aqui estava perfeito. O problema é que eu não peguei HP, né? Isso vai ser um perigo. Preciso muito tomar cuidado. Não. 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 Matei. Não. 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 Tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo acertar o Bootless. Nossa, de prima. Vamos ver se eu consigo acertar o Bootless é o que importa. Nossa, nunca mais eu acerto de prima. Vamos ver se eu consigo acertar o Bootless. Vamos ver se eu consigo acertar o Bootless. Hum, essa fase talvez eu salve um tempo. 7 segundos. Nossa, mas o Bootless ajudou bastante. Embora eu engasguei para pegar o dash aéreo. Mas ainda assim ajudou muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, é pequeno desse jeito. Eu acho que eu vou acabar morrendo no Beach. Ou no próprio Neon Tiger. Ou até antes. Sinto que meu HP está ali. Dessa vez eu não vou matar ele no gelo. Eu vou finalizar na Buster mesmo. Esquece, morri. Não vou finalizar de jeito nenhum. Acho que o poder de gelo... Não sei se vai dar pra matar ele. É, na verdade eu não vou matar ele com o poder de gelo, né? Eu vou... Desar com a Buster pra evitar a explosão. O nome dele no Japão é Mandarela, alguma coisa assim. Eu acho bem engraçado esse nome. Mas eu não vou matar ele. Não sei se ! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas o ideal é ele ficar no chão Só que no chão eu tomo muito dano Vai que dá, 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 vai Não, 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 só falta um, tem sub-tanque Não Vai na sorte mesmo Veja o que Deus quiser Se nenhum Tiger for pra ser Não, deu certo Vou falar que se ele for pra ser babaca ele ia ser, mas Ainda não Não, deu certo Não, deu certo Não É, vai pelo caminho errado mesmo Não É, vai pelo caminho errado mesmo Essa música é muito boa Ia mandar o Nion Jump aí eu cair P Tá Pera Pera Publica Foi Ah Meu Deus O bicho não pula Ainda bem que essa boss fight aqui ela é fácil Nessa fase eu também vou perder um pouco de tempo Agora essa fase aqui, eu não gosto muito dela porque eu achei ela difícil Mas é legal de fazer a movimentação dela Meu Deus! Nossa, que mentira! Meu Deus, pula! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, pula! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu Deus! Eu sabia que eu ia morrer! O problema é que eu volto do começo da fase. As fases são muito punitivas se morrer. Elas são muito longas. O problema é que eu ia morrer! O problema é que eu ia morrer! É uma pena que talvez não seja a PB. Eu acertei o bootless de primeira nessa run. O problema é que eu ia morrer! 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 É, foi. É, pelo jeito vai ter luta na praia. É, pelo jeito vai ter luta na praia. É, pelo jeito vai ter. É, eu só vi o tutorial até essa parte. Então, eu não sei como que faz essa luta otimizada. Eu não sei como que faz essa luta. Eu acho que, em relação aos outros splits, eu vou salvar um tempinho. Tomara, né? Porque... Pô, foi bootless de primeira nessa run. Nice. Aí, ó. Quem votou contra aí, ó. Talvez eu pegue pb, sim. Aí, Minus. Ainda tem chance. O bom é que eu vou ficar com muito timesave nas fases do começo. É, agora é a hora da luta na praia, né? Vai ter? Teve... Tem, ó. Luta na praia. Meu Deus. Cara, eu tenho muita dificuldade na luta contra o Bite. Eu não sei porquê. Eu acho ele mais difícil que o Beat. O problema é que ele dá muito dano. Isso sim, velho. Esse é o principal problema do... Barula. Como é o nome dele? Barula? É Barula. Não. Não sei. Só sei que no Japão eles têm um nome muito bizarro. HP? Ah, vai cagar, jogo. Dá um HP aí pra nós. Vai estar precisando. Literalmente, né? Olha a minha vida. Ah, não tem HP ali. Não. É, eu vi que tem HP aqui. Mas como é que o Luis faz? Ah, sim. Eu nem sei porquê que eu tô tentando fazer isso. Eu não sou o Luis. Não. Só hoje tá... Tá triste. Apesar de que eu acertei... O bootless de primeira, então... É um gigante. Embora... Também errei pra pegar o dash. Então... Ainda tem chance. Ainda dá. Ainda mais nas fases finais. É que no X2 eu caguei no PB, né? Como final, mas... Se eu tivesse... Se eu tivesse acertado o sigma final... O PB teria vindo. Se eu tivesse sido um PB meio sus... Teriam, mas... Né? PB é PB... E é isso. Não tem muito o que falar. Não tem o que falar. Não tem o que falar. O problema é que ainda demora um pouco pra chegar até o... Até o Krush Quick Kill Fish. Não era pra usar isso aqui, mas tudo bem. Não era pra usar o gelo. O gelo é melhor. Não era pra usar o gelo. Caraca, mano Opa Nossa, parabéns Esse PB eu queria porque É porque Acertei o bootless de primeira Ah, vamos ver se eu acerto essa quick kill É, né, sempre falta um hit 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é bom é que nesse jogo tem dois upgrades adicionais, digamos assim, armadura dourada e o Z Saber. Tchau, tchau. Infelizmente, eu tive essa morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu consegui de primeira, eu consigo salvar um tempinho. Pior que eu vou ter que cair, porque o negócio desespawnou. Ah, vamos que agora eu acho que dá. Vamos ver se eu consigo pegar um TB, nem que seja de 10 segundos. Vamos ver se eu consigo pegar um TB, nem que seja de 10 segundos. Agora essa fight vai ser bem rápida, por causa do Z-Saber. Eu errei. Beleza. Ah, beleza, né? Fiquei que eu ia ficar errando pra sempre. Sei que eu preciso encher pelo menos um Sub-Tank. Eu consegui usar a stretch que eu quero no... no Ligma. Também conhecido como Sigma. Ixi, esse bicho é chato, hein? Pra acertar. Ah, cancela mais meu sabato. Tem uns... Tem mais de 6 minutos. Por aí. Pra passar boss rush. Incluindo o Doppler. Eu ia chamar de Gator. Não sei porquê. Como essa parte também eu não vi tutorial, vou fazer do meu jeito. O que eu vou fazer? Eu tenho um... Nossa! Cancelou! Boa! Tentei mais de 60 segundos. Eu acho que é o Tiger, o Tiger, o Robocop. Nossa, como que eu errei? Eu acho que na Boss Rush a gente toma muito dano. Eu acho que na Boss Rush a gente toma muito dano. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah velho, o pior que poderia subir uma hora se eu não tivesse cagado nas outras fases. Cheguei a perder dois minutos. Não, estou até a expectativa. Não, ainda faltam dois. Talvez eu consiga salvar 10 segundos nessa fase. Ou menos ainda. Ficar errando sabre. É tipo, não carregar tudo, por exemplo. Falta quem ainda? O Crush Crawfish? E se for, eu vou matar ele tentando fazer o Glitch que eu acho bem mais rápido. Não deu. Acho que essa área é bem menor do que a área que eu enfrento ele pela primeira vez. O pior é que eu vou ter que farmar em algum lugar. Um pouco de Subtanque. Acho que nem precisa ser muito. Se eu pegar uns dois... Tá bom. Morreu. Não. Oxi. Agora foi. Olha, chuto eu que eu consigo pegar... Uma hora e dez. Claro, contando com possíveis erros. Armar no Bill mesmo. Porque se eu matar o Sigma de primeira... Quase que eu aperto o Fast Forte sem querer. Eu ia querer fazer isso agora. Eu ia querer fazer isso agora. Acho que vai uma hora e quinze. Não, acho que não. Não, acho que não. Porque eu tava treinando esses dias. Eu tava conseguindo fazer até que bem. E qualquer coisa eu não uso o Z Saber. Se eu... Se eu não ficar acertando. Já... Já dá. Já dá. Eu consegui usar a estratégia que eu tava usando. Quando eu tava treinando. Quando eu tava treinando. Eu consigo matar ele bem rápido. É, eu concordo com você. Esse Sigma é um dos piores mesmo. Essa é a Strat que eu faço. Eu já entro com o sabre, acerto o sabre nele, eu carrego, tomo o dano e dou o sabre de novo Aí eu uso o sub-tank, né? Caso precise Mas se der certo, consigo acertar os dois sabres nele rapidinho Agora Acertei um Muito bom Opa Puso o sub-tank Ah, errei Nossa, quase Eu tô soltando os tiros normais Aí quando sobra o sabre, eu tento encaixar o sabre, se eu errar Aí eu Pelo menos eu dei alguns danos nele, né? Eu põe em vão Tá melhor sem usar o sabre? É, eu também acho Mas é que perdi muito tempo sem usar o sabre Foi Acertei um tiro antes sem sabre e o último foi com sabre Só que ainda não acabou, né? Calma Da outra vez eu Eu perdi um PB melhor por causa dessa subida Calma aí Calma aí Eu acho que eu expliquei errado de novo Aí ó, quem falou que eu ia... Eu não ia pegar nenhum PB, tava errado Agora sim, valeu pelo GG aí Ah, pelo menos em um tem que sair, né? Ganhou a aposta Será que foi só você que... Já achou que eu ia conseguir? Eu já dou os pontos já O sub uma hora tá próximo É que eu acho... Eu não lembro qual fase que eu morri Fez eu perder muito tempo União Tiger, lembrei Foi ali que desandou tudo Eu já achar que eu ia fazer muito tempo Deixa eu ver se vai aparecer o nome do beat do Byte em japonês. O nome dele é bem engraçado o nome deles. É... Lajurela, alguma coisa assim. O final dessa... dessa rota que eu faço seria o Bad Ending. Já que o Zero morreu. Parece que tem o Good End ou o True End. Não, o True End é do Donkey Kong. Mas eu acho que quase ninguém fez aquela categoria. É... 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 Nossa, não lembrava que os créditos desse jogo demoravam muito. Vamos lá. Vamos lá.